Bota na pressão, bota no piseiro, bota na pressão, é pra bater no caridão O som daqui é diferente das iguais, é mais que o papai, vai O bem que poderia encontrar um novo amor, bem que poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito que meu coração chonou, ele só quer saber de você Já rodei em vários camas diferentes, mas a hora gás só dá você na mente Só dá você na mente Papai, eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, tu senta diferente das iguais Eita papai, eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente, ah, ah, você senta diferente das iguais Eita papai Eita papai Chama, me tira o pão, gato e toma Tava pedindo né? Então toma Chama, me sonha e paredão papai O bem que poderia encontrar um novo amor, bem que poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito que meu coração chonou, ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes, mas a hora gás só dá você na mente Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, tu senta diferente das iguais Eita papai, vem ó Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, tu senta diferente das iguais Eita papai, eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, tu senta diferente das iguais Das iguais, eita papai Como é que não volta? Um golpe baixo desse Chama lá O atalho piseiro O atalho da pensão é pra bater no party Se é mais uma do DJ Tu já sabe que é aqui O som dos paredões O som dos paredões